Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje pessoal eu quero mostrar para vocês esse trabalho que estou fazendo e também dar uma dica aí para vocês para enfeitar jardins sem gastar nada. Olha aqui gente, não gastei nada. Essas tintas faz tempo que eu tenho, inclusive algumas já estão vencidas, está bem difícil de trabalhar com ela porque faz muito tempo que eu tenho elas. Olha pessoal, esse daqui já nem abre mais o potinho porque já faz muito tempo, mas também não tem quase que nada aqui. Então é o seguinte, eu estou fazendo isso com todas essas coisas que eu tenho aqui. Então gente, essas ferramentas foi de uso daqui, da chave. Então já não serve mais para usar. O que que eu estou fazendo? Fazendo esse reaproveitamento aí. Ao invés de eu jogar no lixo, que estudei gente, imagina o tanto, isso aí nem derrete na terra, nem some. Olha só, né? Então aí a gente está aí dando a força para a natureza, a natureza agradece. Vamos aí colaborar com a nossa natureza, gente, que natureza é muito, nossa, muito importante para a gente, né? Assim, o conservamento da natureza. Então pessoal, vocês imaginou jogar isso fora? Gente, imagina isso. Então vamos reaproveitar, vamos fazer aí os enfeitinhos para os nossos jardins, né? Então é isso aí que eu quero compartilhar com vocês hoje. Esse serrotinho aqui, pessoal, quando meu pai aí veio fazer uma reforminha aqui para mim, era dele esse serrotinho. Faz muitos anos que esse serrotinho está aqui. Aí acontece o seguinte, eu deixei ele cair, quebrou o pedacinho ali da madeirinha, só que eu guardei o pedacinho para mim colar. Até pintei, ó, o pedacinho. Eu até pintei que eu vou colar aqui, ó. Então, gente, eu estou com dó de colocar esse serrotinho lá no tempo. Por quê? Porque isso aqui vai se acabar com a chuva e sol, né? E ele era do meu pai, meu pai trabalhava com ele, fazia alguns serviços assim, basiquinhos, né? Aí o meu pai foi-se embora e deixou ele aqui. Disse assim para mim que eu podia jogar ele fora, mas isso faz muitos anos, gente. Aí eu até peguei o serrotinho para jogar. Daí eu falei, não, deixa aqui que eu vou inventar algo com esse serrotinho. Olha aí, gente, que gracinha. Pintei o serrotinho. Aí eu vou colar essa madeirinha. Eu estou pensando, pessoal, de colocar esse serrotinho ali na minha varandinha de planta. Por quê? Porque ali não pega sol e chuva. E ali eu escrevi, ó, deixe um sinal de alegria por onde passares. Essa frase eu coloquei ali nesse serrotinho. E aqui era uma cavadeira. Só que eu achei, pelo quintal afora, eu fazendo limpeza no quintal, eu achei só essa parte. Eu queria outra parte, gente. Aí eu ia, eu estava assim, fazendo limpeza, até peguei nela para jogar fora e pensei, não, não vou jogar porque isso aqui, nossa, nunca vai sumir na natureza, né? Né? Então, o que que eu pensei? Eu vou guardar isso aqui, vou fazer alguma coisa. Aí, gente, eu coloquei ali a frase. A natureza não tem wi-fi. Olha aí. Ai, esqueci de colocar aquilo. Depois eu arrumo. Ai, Jesus. Mas esse aqui ficou assim. Não ficou muito legal a letra, não, mas tá bom. Eu vou colocar lá no meu canteirinho. E aqui atrás, pessoal, eu quero aproveitar esse parafuso aqui. Vou fazer dois olhos aqui, ó. Vai ficar legal. Esse daqui eu vou colocar em pé, assim, no chão mesmo. Uma pedra, assim, vai ficar bem bacana. E essa enxada aqui, gente, ó. Essa enxada eu escrevi assim. Quem planta, colhe. Por que que eu escrevi assim? Gente, eu sou péssima para finalizar o H. Essa letra aqui, ó. Eu não consigo. Mas, enfim, dá para entender. Por que que eu coloquei quem planta, colhe? Porque essa aí eu quero colocar lá na minha ordem. Essa placa. E essa enxada aí também era da construção aqui da casa. Gente, tem mais de 20 anos. Então, ó, para vocês verem. Então, como não estava usando nem nada, ela estava lá para cima das casinhas de galieiro, galho. Ai, os cachorros começaram. Aí, gente, eu vou resolver fazer também isso aí, ó. Que legal ficou. Ai, tem mais esse outro aqui, pessoal, ó. Também, que era a ferramenta daqui, que já não presta mais para utilizar para nada. Deixa eu ver aqui. Gente, isso aqui também eu vou fazer algum arranjo lá para o quintal, ó. Para o jardim, né? Quintal, qualquer coisa. Aí, eu escrevi assim, ó. Gratidão por cada cantinho. Ó o que que eu escrevi. Não parece um bico de papo, gente? Olha isso. Ainda pintei, ó. Põei ali na florzinha uma tinta preta. Ficou parecendo um olhinho do pato. Do um ganso. Olha lá, ó. Gratidão por cada cantinho. Gente, amei essa decoração aqui, ó. Isso aqui, gente, era uma... Era uma foice de cortar arroz, ó. Então, eu não joguei fora, não, gente. Faz muitos anos que isso aqui está tudo aí, ó. E agora, eu resolvi fazer essas decorações aí para o quintal. Se vocês gostaram dessa dica, já acata aí para vocês. Já põe em prática e bora lá decorar nosso quintal com ferramenta velha. E tem mais... Eu acho que tem mais algumas ferramentas lá, lá embaixo. Se eu conseguir achar, eu vou pintar. Eu vou pintar e vou decorar, vou ir decorando aqui o meu quintal, gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já comente aí. Já se inscreva. Deixa aquele like para ajudar o canal. Gente, me ajuda a chegar aos meus inscritos, por favor, pessoal. Queria chegar... Queria não. Quero, né? Chegar aos meus inscritos. Gente, me ajuda aí com as curtidas, visualizações. Estou precisando de visualizações. Gente, me ajuda, por favor. E eu agradeço a cada um de vocês que chegarem aqui, se inscrever e deixar aquele like para ajudar. Gente, não esqueça de ativar os sininhos das notificações, tá bom? Porque é muito importante vocês se inscreverem e clicar aí no sininho, gente. Não custa nada. É de graça, meu povo. Bora lá ajudar o canal. Tchau, minha gente. Fica todos com Deus. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fui!